Música O artista plástico Babi Franca apresenta ao público acreano 21 obras que são confeccionadas com técnica acrílica sobre madeira e tela. O trabalho do artista está em exposição no prédio da Justiça Federal aqui em Rio Branco. Os quadros sobre madeira e tela retratam as belezas da natureza do Brasil. As obras são do artista plástico e poeta Babi Franca, que atua na área desde a década de 1970. Ao todo, 21 trabalhos estão expostos no prédio da Justiça Federal em Rio Branco. Eu costumo fazer trilhas, gosto de fazer trilhas tanto aqui na nossa Amazônia, na floresta, como lá em Goiás, no interior, no cerrado. Eu gosto muito de, eu admiro muito o bioma da Amazônia e o bioma do cerrado. Então, eu costumo fazer essa mistura do cerrado com a Amazônia. O que você interpreta na sua vida? O que você vive, né? Então, o que a gente vive, a gente interpreta através da poesia ou através da arte, da pintura. A ideia do Judiciário Federal é valorizar a cultura regional, apoiando os artistas com essas exposições. O local vai ficar aberto ao público até o dia 30 de maio. Além de magistrados e servidores, as pessoas que precisam realizar algum serviço na Justiça podem acompanhar as pinturas e até comprá-las. A gente cede o espaço, dá o material. Então, os artistas, eles têm ficado bem satisfeitos com o espaço e também aberto ao público, né? Então, os servidores, magistrados, terceirizados e o público em geral que geralmente vem para cá para poder ver processos, processos e etc., eles vêm e acabam prestigiando as obras de arte. A cultura, para os povos mais civilizados, sempre foi o principal, né? Nós estamos num momento que a gente está ainda pensando na barriga no Brasil. E a nossa barriga já teve bem mais forrada na época, né? Então, o povo está precisando de... está brigando por comida. Então, a gente quer comer mesmo, a gente quer também, a gente quer livro, a gente quer poesia, a gente quer que as crianças tenham acesso, todas as crianças tenham acesso à cultura, ao espetáculo, né? Boas bibliotecas. Boas bibliotecas. Boas bibliotecas. Boas bibliotecas. Boas bibliotecas.